Olá pessoal, aqui que fala Ana, sejam muito bem-vindos ao canal. E é o seguinte pessoal, hoje eu vou fazer um videozinho, bem rapidinho. Eu vou fazer uma maquiagem coreana, eu vou tentar reproduzir uma maquiagem coreana, mais ou menos como elas fazem, pra vocês terem um pouquinho de noção e aprenderem, porque eu gosto muito da maquiagem que elas fazem, né, que é uma maquiagem mais natural e tal. Enfim, eu vou mostrar pra vocês, tá bom, como é que faz essa maquiagem. Tá? Então é isso e bora pro vídeo. Bom gente, primeiramente você passa pó, base, enfim, né, o que você quiser, o que você geralmente passa, tá? Porque lembrando, é pra ser uma maquiagem mais natural, porque a gente sabe que no fundo elas usam muito reboco, mas não parece, mas elas usam, né, mas enfim, eu não gosto de muito reboco, nem sei fazer muito reboco, pra falar a verdade, então eu só passei um pó mesmo, com base, né. Ó, vou até mostrar pra vocês que eu uso esse aqui da Avon, ó, que é aquele assim, ó, sabe? Que tem a base e tem o negocinho pra, o aplicador junto, né, aí você fecha assim. Elas também usam blush, né, mas assim, o blush que elas usam é um blush mais rosadinho, ou mais avermelhadinho, tanto faz, e é no rosto inteiro, que nem em estilo Tumblr, né, que a gente sabe que usa no nariz aqui assim e aqui nas bochechas aqui, né, perto das bochechas. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que faz. Ó, pessoal, aí você pega um blush normal, né, que tem na casa de vocês, e passa no nariz, assim, e nas bochechas, tá? Eu vou aqui fazer e já mostro pra vocês. Vocês têm que passar de uma forma que apareça, tá? Vocês passam aqui assim e vão subindo pra nariz, e depois vão para o outro lado. É como se você tivesse ganhado um pouco de sol, né, e tivesse meio coradinha mesmo. Olha só, pessoal, então o resultado ficou assim, ó, dá pra ver que tá um pouco coradinho, né. Enfim, depois eu mostro pra vocês melhor na luz, tá? Mas agora vamos para o segundo passo, que é o batom, né, que é o passo mais importante. Então, assim, ó, tem duas formas de fazer esse batom. Você pode usar, tipo, um hidratante, tipo esse aqui da Maybelline, que eu gosto bastante, que ele é só um... tá acabando até pra vocês verem, é só um brilhozinho, assim, né, que é meio avermelhadinho. Vocês podem fazer com batom mesmo, tá? Então, hoje eu vou fazer com batom mesmo, tá? Eu vou pegar esse batomzinho vermelho aqui, ó, da Avon. Que ele é um vermelho um pouco fechado, não é um vermelho muito... é... chamativo, digamos assim. Aí o que você faz? Você passa o batom normal na boca, tá? Ó, você passa o batom, né, normal, ok? E agora que vem o segredo, né? O que vocês têm que fazer com esse batom? Vocês têm que deixar ele o mais natural possível, tá? Então, geralmente, eu pego um pouquinho de papel higiênico, assim, ó. Coloco na boca pra tirar o excesso. Aí ele vai saindo e vai ficando mais natural. Na câmera tá muito escuro ainda, mas pessoalmente não está tão escuro assim, né? Mas você vai tirando o excesso, tá, dele, tá? Até ele ficar bem, bem naturalzinho. Você pode passar o dedo também pra tirar o excesso. Ó, pessoal. E aí fica uma boca bem naturalzinha, né? E fica bem mate, né? Que é uma coisa que a gente gosta bastante. Depois disso você passa rímel, só que assim, bem pouco, tá? Não é aquele rímel pra ficar com os cílios de boneca e tal. É um rímel, assim, bem pouquinho, assim, porque elas não usam muito o rímel, né? Então, vocês têm que usar bem pouquinho. Não tenta ficar curvando muito. Passa só uma vez e pronto, entende? Sim, ó, pessoal. Passa. Bem pouquinho, bem pouquinho, bem pouquinho, bem pouquinho. Se você quiser, você também pode, então, passar um delineador, né? No olho. Só que assim, um delineador bem, 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 bem fininho. Como eu não vou conseguir fazer isso, porque eu não sei o que acontece, mas por mais fino que eu passo o delineador, quando eu abro o olho ele tá grosso. Não sei. Acho que deve ser o formato do meu olho, eu não sei. Mas, se você quiser, você pode passar. Eu não vou passar, porque senão vai ficar grosso e aí vai fugir da proposta, né? De natural. Então, agora eu vou mostrar pra vocês na luz como é que ficou a maquiagem. Então, pessoal, a maquiagem ficou assim, como vocês estão vendo. Ó. Ficou bem, bem naturalzinha, tá? Bem simplesinha, nem parece que eu tô de maquiagem, né? Ficou bem, bem bonitinha, tá? O batom, ele poderia ficar um pouquinho mais natural ainda, tá? Mas, enfim. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, tá bom? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Tchau. E até o próximo vídeo.